Apoio 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 Isaac, isto é a primeira vez que promovem esta iniciativa aqui no Festival de Paredes Cora? Não, na verdade já há três anos que fazemos a poesia aqui na relva. Não é propriamente a poesia, as palavras na relva têm uma essência um bocadinho mais abrangente que só a poesia. Portanto, também prosa, algumas coisas em prosa e eventualmente amanhã também o projeto que vai ser apresentado amanhã e depois no último dia são dois projetos já com ambiencias musicais também, mas sempre com a questão literária muito acentuada. O concreto das palavras na relva são dar uma imagem consistente das literaturas, de tudo o que se pode fazer com a literatura e com a palavra dita também. Exatamente. E portanto já estamos aqui há alguns anos, embora tenhamos, digamos, feito isto de uma forma quase de tubo de ensaio até conseguirmos maturar e este ano penso que será o ano da consistência em paredes de cora deste Palavras na Relva. Boa tarde, estamos aqui com o Walter Ugman, um escritor já com alguma dimensão, muito conhecido aqui por estas áreas de paragens, aqui de paredes de cora. Vamos falar um bocadinho com ele, ele concedeu-nos esse privilégio, não foi, Walter? Muito gosto. O gosto é todo meu. Como é que está a correr este ano? Ouvi dizer que está a correr bastante bem a edição do Palavras na Relva. Sim, eu creio, esta já foi a quarta edição, o quarto ano em que as Palavras na Relva acontecem e creio que começa a ser um projeto já com alguma maturidade. As pessoas também que são convidadas já são assim escolhidas mais ou menos a dedo e as pessoas que têm gostado. A mim agrada muito participar, este é o meu festival preferido, paredes de cora continua a ser o melhor festival de Portugal e por isso a mim agrada muito cá vir e ter a possibilidade de dizer alguma coisa, utilizar de alguma forma a literatura. O que é que está a correr este ano?